Pra vovó Francisca é que não vai fingir mais. Nunca vi fantasma usar joia, né, mãezinha? Ai, mãe! Chega de xerique, Beatriz! Para com isso! Mãe, você viu o que aconteceu? É o fantasma da Tia Francisca, você viu? Vamos devolver isso tudo, vamos devolver. Fantasmas só existem em filmes de terror, Beatriz. Chega de xerique! Mãe, é a segunda vez que isso acontece. Você lembra do lustre da sala? Isso é um aviso, essa casa é mal-assombrada. Quando eu acreditar em assombração, eu vou achar que me casei com uma. Olha aqui, olha aqui! Rompeu a cordinha do maldito quadro, é óbvio, arrebentou! É? Arrebentou mesmo? Ai, que susto! Ó, tá tremendo até agora. Só me faltava essa. Depois de tanto esforço, saímos daqui fugidas, corridas, por causa de um fantasma com medo. Ah, Beatriz, francamente, eu não te criei pra ser uma covarde! Criei? Claro que não, mãe! Ufa! Pronto. Passou. Mas que foi um sustão, foi, não foi? Mas imagina, se eu vou ficar com medo de um quadro. Ainda por cima, não tá tão mal pintado, creto. E de mau gosto. Com tudo nessa casa. E deve ter custado uma fortuna, com tudo nessa casa. Ai, Francisca se achava o máximo. Não é que nem merecia isso tudo? Não merecer uma chata, quer saber? Chata. Essa gente que olha pros outros assim, em cima, sabe? Tanto empafio tá aí. Morto, enterrado, é pra sempre. Virou um quadro pendurado na parede. Despercado! Ô, mãe, a gente devia dar um jeito de pendurar esse quadro, né? Vai ficar esquisito. Ai, Beatriz, me poupe. Você acha que eu vou estragar as minhas luvas? Eles vão ver logo que o cordão arrebentou. Vamos logo, vamos guardar isso tudo. Vamos embora antes que apareça aí alguém. Dá tudo aqui, bota aqui. Isso, cara. Saíram as duas, tia? Mãe e filha? É, cedinho. Fomos as primeiras a tomar o café. Elas foram ver o negócio de um louco. Me parece que foram no hospício que fica no campo. Não é gostoso, né, Zul? Isso é alguma coisa que a Berenice interpretou do jeito dela. A Berenice, a Berenice, cuida do teu serviço aí. Bom esse café, eu vou tomar mais um, tia. Ah, eu, Silvio, você. Gilmar, fala, e a Vitória? Como é que ela está? A gente está com saudade dela. A danada faz uma falta. A Vitória está toda entumada lá na casa da mamãe, com a Leninha. Está com a bola toda. Até o doutor, imagina, tia. Até o doutor anda perguntando dela. Quem diria, hein? A Vitória é uma moça adorável. Cá entre nós, eu até comentei com o José. Ela seria a mulher ideal para ser a mãe do filho do Daniel. A Vitória é a mãe do... É mesmo, tia? Por que eu tinha pensado nisso? Até difícil de processar. Por que a senhora pensou nisso? Empregada. Não sei se o doutor ia aceitar uma empregada ser mãe do neto dele. É. Para o doutor Ricardo, é. Isso é um problema. Mas se o Daniel tinha tanto carinho por ela, se eles foram amigos, ou namorados, ou sei lá o quê, é natural que ela seja escolhida. Seria a escolha dele, Daniel. É, pensando assim, tem lógica mesmo. Ela é cabeça dura, teimosa, mas é uma pessoa do bem. Quem sabe não dá certo, né? Ela é uma moça de ouro, Gilmar. Bota ouro nisso, tia, né? Bom, eu já vou mudar da vida. Tchau, tia. Tchau, Brenice. Hum, tchau. Se o Daniel estivesse vivo, aposto que a gente já ia estar vendo os bacurezinhos dele, mas da Vitória correndo por aí. Imagina que chique, Dona Antônia. A Vitória de nossa patroa. É, o que tiver que ser, será. Não é? Ele lá em cima é quem decide. Ele lá em cima é quem? O fantasma? A senhora viu ele de novo, o fantasma? Berenice, não tem fantasma nenhum. Eu estou falando dele, de Deus, nosso senhor. Ai, mãe. É ele quem decide a vida da gente. Isso é.